Posso morrer no parto? Tenho medo do parto normal, Patrícia. Olá, minha amada! Seja muito bem-vinda! Eu sou a Patrícia Moreira. Se você ainda não conhece o canal que caiu aqui de paraquedas, se inscreva aqui, já acione ali o sininho. E também já deixa aquele seu like lindo aqui embaixo, porque chega no final do vídeo e vocês sempre esquecem, né? Então já aperte agora mesmo esse like e já deixa aqui. Muito bem! Patrícia, eu tenho medo do parto normal. Já estou chegando à reta final. Eu escuto tantas coisas e eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que eu não vou dar conta. Tenho muito medo. O que você diz aí, Patrícia? Como que é o parto normal? O que eu devo fazer? Me passe algumas dicas. Meninas, eu quero dizer uma coisinha pra você. Você foi criada para passar por isso, tá certo? Então, quando chegar na hora, o seu corpo vai eliminar várias substâncias, hormônios, que vai permitir você conseguir passar por isso. Por mais que você talvez sinta, ai minha nossa, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir dar impressão. Eu sei, eu sei que você está passando. Peraí, eu sei. Passa assim nessa cabecinha. Todas as mulheres conseguem, menos você, né? Principalmente se for assim, bebezinho da primeira viagem, né? Se for a sua primeira gravidez, você ainda não conhece nada de parto normal. Ou talvez você teve experiência com a cesárea, agora você vai passar pelo processo da experiência do parto normal e você tem muito medo, né? De morrer, você tem medo de morrer. Não, minha linda. Fica calma, tá bom? Fica calma. Primeira dica que eu quero deixar pra você. Eu quero que você entenda que vai ser um processo dolorido, tá bom? Eu não posso falar pra você, olha, não vai doer nada. Você vai chegar lá, vai ficar rindo, vai ficar dando gargalhada. Não, é tudo mentira. Você vai sentir dor, tá bom? Mas vai ser uma dor que você vai conseguir tirar de letra, tá bom? Porque você é mulher macho, tá bom? Então, você vai conseguir sim. Eu quero que você coloque isso na sua mente. Eu quero que você coloque de que sim, vai ser dolorido, tá bom? Fique colocando que vai ser dolorido, vai ser dolorido, vai ser bem dolorido. E você vai ver que vai chegar na hora, não vai ser tanta coisa assim que nem você tava esperando. O que dói ali num parto normal, não vai ser o momento que o bebezinho estiver saindo, tá bom? Não vai ser isso. O que vai doer bastante mesmo, vai ser as contrações. Patrícia, eu nunca senti contração. Me dê um exemplo, mais ou menos, só de leve pra mim entender o que é essa contração. Bom, você já teve dor de barriga? Pode dar um português claro aqui. Se você já teve aquela dor de barriga, ao ponto assim que você parece que vai se desfalecer, a sua perna, ela amolece. E você pensa, ai minha nossa, eu vou desmaiar porque não tô aguentando de dor. Sabe aquela contração? Sabe aquela contração de que você não consegue segurar, é o seu corpo fazendo força pra expulsar? É a mesma coisa da contração pra você ter um bebezinho. Não é bem a mesma coisa, um pouco mais dolorido do que aquilo. Mas você vai conseguir, você vai conseguir tirar de letra. Porque existem hormônios que vão estar trabalhando ao seu favor. A impressão que dá de que realmente, todas as outras mulheres das outras salas, lá da maternidade que você vai estar, elas estão conseguindo, você está ouvindo vários chorinhos de bebê e você é a única que está ali tendo as contrações. Parece que aquilo não vai chegar no fim nunca. Nunca você vai ter seu bebezinho. Mas calma, porque você vai conseguir sim, tá bom? Tire isso da sua cabeça de que você vai morrer, mude o foco, pode tirar isso da sua cabeça, são pensamentos assim negativos que não pode ficar aí circulando a sua mente e também o seu coração, tá bom? O que você precisa colocar no seu coração é que, por mais que seja dolorido, por mais que você está passando por tudo isso, depois disso vai ter uma vitória de que você foi vencedora, você conseguiu passar pelo parto normal e tem mais uma vitória, você vai conhecer a face do seu bebê que você tanto sonhou, não tem presente mais incrível do que esse. E sabe o que mais que vai acontecer? Depois que você tiver o seu bebezinho, todas essas dores, elas simplesmente vão desaparecer. Porque a adrenalina vai estar ali tão intensa, vai estar ali tão forte ali no seu corpo, que você não vai sentir nem o rapaz, se tiver alguma fissura, o rapaz, o médico ali, né, se for um estagiário, que vai estar ali costurando, você não vai nem sentir isso, por conta da adrenalina que vai estar realmente trabalhando ao seu favor. Por isso que eu falei, os hormônios vão estar trabalhando ao seu favor. Então, esse tipo de dor você não vai sentir. Você vai agora simplesmente curtir o seu bebezinho. Esta é a magia do parto normal, né? É a dor pra ter e depois você pode simplesmente usufruir de toda a alegria de ter o seu bebezinho. Tá bom, minha linda? Então, eu quero que você tenha muita paz nesse dia, muita luz nesse dia e lembre-se, lembre-se. Aquele momento que você estiver com muitas dores, ao ponto que você não vai conseguir nem abrir os seus olhinhos. É bem assim, você não consegue nem abrir os olhos de dor por conta da contração. Saiba que o anjo do Senhor vai estar ali do seu lado e ele que vai te ajudar a você passar por tudo isso. E no final vai vir a recompensa. O seu bebezinho nos seus braços. Eu desejo tudo de bom. Eu desejo pra você que esse dia venha estar repleto de luz e que você venha conseguir. Sim, tire isso da sua mente. Você não vai morrer no parto. Você, muito pelo contrário, vai ser uma vitoriosa. Um grande beijo no seu coração e nós nos encontramos. Um grande beijo no seu coração.